Dei a mão a outro irmão Vê-se somente o amor Todos diferentes, todos iguais Amizade não tem cor Lançar sementes não é demais Se forem sementes de amor Dar um abraço na hora certa É ser amigo, é ser irmão É como um laço de cor incerta Onde aperta um coração O meu sangue é tão igual Ao do negro e do cigano Todos queremos liberdade E sentir a igualdade Isso sim é ser humano Todos diferentes, todos iguais Amizade não tem cor Lançar sementes não é demais Se forem sementes de amor Dar um abraço na hora certa É ser amigo, é ser irmão É como um laço de cor incerta Onde aperta um coração Onde aperta um coração Todos diferentes, todos iguais Amizade não tem cor Amizade não tem cor Lançar sementes não é demais Se forem sementes de amor